Ítalo trabalha nesta barraca no Rio de Janeiro. São horas caminhando debaixo do sol todos os dias. Eu chego aqui mais ou menos por volta das sete e meia e saio oito horas, nove horas. É difícil calcular, o costume já é tanto que é difícil calcular quanto tempo eu fico no sol. Ítalo diz que conhece os riscos que o sol pode trazer à saúde. E com tanta exposição ao calor diariamente, ele diz que está prevenido. Muito protetor solar, muita água, suco e pedir para Deus para ajudar, né? Porque o sol... O excesso de sol é a principal causa de doenças de pele. E uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia mostrou que apenas 23% dos brasileiros usam o protetor solar diariamente. Por isso, os médicos alertam. Na hora de curtir o verão, todo cuidado com o sol é pouco. Manchas, é muito comum por causa da estética, o melasma. Então, esse melasma, ele você trata, quando chega no verão, ele piora novamente, porque ele acende novamente só por ter luz solar, né? Tem ainda as doenças causadas pelos fungos, que são mais comuns durante o verão, como a micose. Você fica mais vulnerável porque o fungo gosta de área quente e úmida. Então, se você fica com a sandalinha e o dedo úmido entre os dedos, na virilha, isso aí propicia maior a instalação do fungo. Ele adora lugar quente e úmido. A exposição solar sem proteção também é responsável pelo tipo de câncer mais frequente no Brasil. O câncer de pele não melanoma corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. São cerca de 175 mil novos casos a cada ano e 1.700 mortes pela doença. O câncer de pele é mais comum em pessoas com mais de 40 anos e apresenta altos percentuais de cura se for detectado logo no início. O que é mais grave é o melanoma, que ele pode surgir de uma pinta, de um sinal que já existia, ou ele pode, pelas exposições sucessivas, aparecer. Então, é um sinal que você olha e fala, ele está estranho, ele está maior, ele tem a borda irregular, ele tem dupla cor. As recomendações a gente passa para o paciente, o que deve ser feito. Mas a questão é ele acreditar e abrir a consciência de que realmente as coisas acontecem.